Olá pessoal, eu sou o Dr. Nathaniel Vemis, médico-nutrólogo, faço parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife Nutrition e nunca foi tão importante falar sobre imunidade como nos dias de hoje. A imunidade é o nosso órgão de defesa, na verdade são órgãos, são sistemas, são células que protegem o nosso organismo contra agressões. Eu estou falando dos glóbulos brancos, dos macrófagos, linfócitos, anticorpos, imunoglobulinas, as barreiras que a gente tem e tudo isso tem a ver com o nosso estilo de vida. Se o seu estilo de vida está adequado, a sua imunidade está utilizada. Então eu quero compartilhar algumas dicas do meu coração, para o coração de vocês, de como manter a nossa saúde imunológica. Vem comigo! Primeiro lugar, sono de qualidade. Dormir 6, 7 horas por noite, um sono de qualidade, evitar o estresse, evitar notícias ruins, usar a meditação, a oração, o yoga, mentalidade positiva. Isso é muito importante para equilibrar o sistema imunológico. Boa hidratação, manter as mucosas úmidas, isso protege contra a entrada de fungos, bactérias, vírus, água, que eu gosto de água com limão em jejum de manhã, chá verde, são maneiras de manter o nosso corpo bem hidratado e promover a nossa imunidade. A pele é a primeira barreira do nosso corpo, então é importantíssimo lavar as mãos, manter a pele saudável, usar produtos de qualidade na pele, exercícios ao ar livre, fazer atividade física, isso também ajuda a controlar o estresse, mas a atividade física equilibra a imunidade. E finalmente, mas não menos importante, uma alimentação saudável e colorida. De 5 a 7 porções de frutas todos os dias. Se você não puder comer tanta fruta e verdura assim, cogitar, usar um multivitamínico, ômega 3 e essas células, as imunoglobulinas, pessoal, são proteínas. Há aí uma dica importante. Em todas as refeições, café da manhã, almoço, jantar, lanches, incluir uma proteína de qualidade. Eu, por exemplo, jamais vou passar um dia sem usar a sua excelência, o shake, preparado conforme o rótulo. Adote essas dicas, vamos viver com saúde, com alegria e vamos transformar o mundo cada vez em um lugar mais saudável e mais feliz.